Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas. E eu sou o Felipe. E hoje a gente tem uma dica de jogo pra você, pra você baixar no seu celular e ser feliz, cara. Pensa num negócio viciante. Viciante, é teu nome, realmente. Viciante o negócio. Se liga no vídeo aqui atrás, como é que tá rolando, você vai ter uma base no zonas como é que funciona o jogo. O jogo é esse, como você pode acompanhar aqui. Cara, é simplesmente viciante. Pra quem gosta da plataforma, por exemplo, estilo um jogo 2D, Mario, Sonic. Você pode evoluir os poderes e tudo mais. Tem história, tudinho por trás. É muito bacana mesmo. Igual você tá acompanhando aqui atrás, ó. O jogo. Em 2D. E eu vou colocar também algumas imagens aí pra você agora, pra você poder ver como é que funciona o jogo. As armas, você pode evoluir. E jogar e tudo mais. É muito prático. Tem uns inimigos pra matar também, né? Isso, cara. Como é que é? É muito bacana. É bem diferente. Olha só os controles, ó. Pra frente e pra trás, soco e pular. E aí você joga. É muito prático, cara. Vocês vão curtir, viu? E tá em português, ó. Que maravilha. Vou voar o português, é o grande avanço. Vou colocar algumas cenas mescladas junto com esse aqui, pra você poder acompanhar. Olha que bacana. Extremamente viciante ver esse joguinho, tá? Lembra até um pouco o Mario, né? O estilo do Mario, né? O estilo do Mario. Os poderes, ó. Aí você já luta. O foco do jogo é luta, cara. É incrível. É luta. Não se esqueça de baixar. Vou deixar pra vocês o link aí, pra vocês poderem baixar esse aplicativo. E se você tiver algum estilo de jogo nesse módulo, parecido com ele, ou que seja igual ou parecido, deixe aí nos comentários embaixo, ou no... Eu vou deixar um link dentro da descrição pra vocês baixarem. E deixe um comentário aí embaixo, com o nome de alguns jogos que vocês gostam. Ou gostariam de ver aqui no canal também. E esse vídeo vai ser gravado duas vezes. Não se esqueça de se inscrever no canal Smart Tech, né? Smart Tech. Maior canal de Paraná aí. E esse vídeo também vai estar lá, de um modo diferente. Acompanha lá também pra você ver. Beleza? Valeu, obrigado. Falou. Tchau. Tchau.